Lançamentos de PS3 a partir de R$ 60,00 e de PS4 R$ 80,00 E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Jean, bem-vindo ao canal 3Games Bom, estamos de volta com o nosso OMSI E dessa vez eu estou no mapa de Gendorf Assim, é o mapa original do jogo, só que ele é modificado Eu na live passada, a gente vai estar trocando ideia no decorrer da viagem Bom, antes de começar a gameplay, já vou deixando meu forte abraço a todos que vêm acompanhando o canal Deixando seu like marotão e compartilhando o vídeo com os amigos nas redes sociais O meu muito obrigado, tá? Bora só com o dedão no like e compartilhar o vídeo para dar aquela força no canal, beleza? Então eu já coloquei na tabela aqui o itinerário, vou mostrar para vocês aqui fora A gente está indo para esse lugar aqui, Bar em Off, linha 74 E a gente está no, ó, é lugar novo Ó, sumputuals, state, state, né? Então esse é um lugar novo que foi criado, vou até tirar aqui a câmera zero para vocês verem Câmera zero, porque não é ETS já? Aqui é lugar novo que o cara que editou o mapa criou, tá? Então a gente vai estar indo lá para o lugar aonde é o original do jogo Só que porém lá também está editado, o mapa inteiro está editado, vocês vão estar vendo aí no decorrer da viagem, beleza? Então vamos nessa então, pegar os andantes na... Nas... Nas... Eu ia falar nas estradas, né? Nos pontos que a gente está dentro de cidade O andante, andante sou eu, né? Um pouco burro Ó, vamos parar aqui Ó, rapaz Opa, tudo jóia Tá aí na mão, ó O bilhete, beleza Legal, né? O lugar onde eles colocam o bilhetinho ali O dinheiro, pega o bilhete, né? O ônibus é... É... É Lianz, tá? Tá lá no... www.msi.com.br Ó, é Lianz É que aqui não mostra o nome certinho, né? Beleza? Mas é só ir lá no... www.msi.com.br Que vocês vão encontrar esse busão aqui, tá? Deixa eu ver as portas dele se está funcionando certinho Aqui a de trás eu fecho Tem essa outra aqui que abre lá A de trás lá Beleza, fecho E o da frente também fecho Beleza São os três botões normais Então vamos nessa então, né? Chega de enrolação Já não ligou Eu já coloquei aqui Linha 74 a gente tem que fazer Então vamos que vamos, né? Gostei desse ônibus aqui Bem bacana Macio, né? Prestar atenção na seta Isso não acaba me perdendo Bom Não precisa nem falar o que eu vou fazer aqui, né? Sinal vermelho O Jean aqui no MSI não respeita Infelizmente É muito demorado Tem muito mapa Pra mim trazer pra vocês, tá galera? Eu já Testei vários mapas aí Achei bacana E vou estar trazendo pra vocês Beleza? Vamos abrir aqui Olá Opa Tá na mão, tio Muito obrigado De nada Esse ônibus Enjoo é vocês assistirem E eu também Estar jogando, né? Opa Eu não vou ligar O ar quente, não Vocês que fiquem temendo aí Não vou ligar o ar, cara Não vou mesmo Deixar eles passando frio lá A única coisa que eu achei um pouquinho Coisinho nesse ônibus aqui, galera Foi o som dele O som dele tem hora que dá um chiadinho Parece que é chiado o meu microfone Mas não é Opa, deixa eu ver aqui Tem dois setenta e três ali, ó Bairing off Eu tenho que virar aqui, ó Se eu seguisse reto Eu ia pra Crack Crackiaus, eu acho Acho que é isso mesmo o nome Crackiaus Crackiaus Vai vendo Vai, a viagem é curta, tá? Ui, quase bati Deve ser curta, né? Primeira vez que eu tô fazendo ela Ó, o tio vai subir aí, ó Comandante Valeu, comandante Hamilton Vai subir aí Aí, ô comandante Cadê ele? Aí ele Ele dá chama Eu de motor A gente vai vendo Vou meter o chinelo, galera Eles vão reclamar até as horas aí Quer ver? Bom, sinal vermelho Deixa eu olhar do lado aqui Pra ver se eu posso passar Beleza Bom, eu acho que era pra cima Que era pra vir, né? E a seta ligada tem Desde lá de trás, né? Vamos ver Se aqueles passageiros se mover É porque eu tô no lugar certo Ah, tô Ele sai no meio da rua, rapaz Não faz isso não, tio Ó, a aeromoça Comandante Vai vendo Olá Opa Com licença O bilhete diário, por favor Ô, saltou a igreja, tio Cheio de monedinha Ó, fila de carros ali atrás Bom, nesse mês aí já foi Lançou O ATS, né? E o mês que vem Vem o Bull Simulator 16, hein? E é multiplay, hein, galera? E deixando o recado pra galera aí Que no vídeo que a gente soltou Hoje aí, né? Eu não sei se esse vídeo também Vai sair no mesmo dia Que o outro A galera tá falando nos comentários Lá que a SCS Prorrogou Prorrogou não, né? Antecipou o lançamento do ATS Era dia 3 E agora vai ser lançado Dia 2 Que no caso Seria o hoje, né? Seria não É hoje, né? Então ela antecipou Ir pra terça-feira, cara Tem alguém que vai descer A luz tá Puxa, deixa eu ver Tem É que esse ônibus Não tem barulho de Pra descer, cara Ele não tem campainha Esse ônibus, cara Eu não tô vendo Uma luz aqui Que no painel A acendeu ali, ó Acendeu a luz As amarelo ali, ó A moça vai descer aqui, ó Saca só Olha lá Legal Pra quem conhece aí, né? O mapa Gurndorf Acho que é assim mesmo Que se fala Ele tem Duas linhas, né? E esse Esse Gurndorf aqui Eles são Seis linhas O cara aumentou mais ainda, né? Não vai subir, tia? Então tá bom A galera só ia descer, ó Fica aí, então Fica aí chocando No pão de ônibus Espera o outro Vamos ver aqui Se a galera vai Não vai Ninguém se mexeu Ó o chiado, ó Do som do motor Do carro Parece que tá tudo Bom, cara Eu vou ter que esperar Esse cara aqui, mano Sorte que você abriu O semáforo, né? Alguém vai dar passagem Pra mim? O carrinho vai dar ali, ó Acho que estamos chegando É aqui mesmo, eu acho É, barring off É aqui, ó Pode ver que Quem conhece o mapa Vai saber que tá modificado Vai falar Pô, modificou mesmo, né? Antes você acabava De subir aqui Era uma rotatória É tipo uma pracinha E acabou E eles fizeram Tipo uma rodoviária, ó Ó o busão, rapaz Subiu sendo a calçada Vai vendo Ó, viu só? É tipo uma rodoviária Eles fizeram Parar aqui Pra os caras descer aqui Desceu todo mundo E a gente vai lá No nosso ponto Que é pra terminar, né? 73 73 E agora? É aqui ou ali? É aqui, ó É na frente desse outro ônibus aqui, ó Beleza Tá aí, ó É que não parece Essa tabelinha pra vocês, né? Não sei porquê Tem hora que parece Tem hora que não parece Mas tá aqui Cedo, 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 cedo Cedo E o último é ok A gente É Antecipou a viagem aí, né? Não atrasamos Beleza? Bom, espero que vocês tenham curtido E já sabem, né? Quem curtiu o vídeo Aquele joinha Compartilha o vídeo Favorita o vídeo Pra ajudar aí o nosso canal E quem não for inscrito Só clicar no botãozinho abaixo aí, ó Pra tá se inscrevendo E tá acompanhando o canal Beleza? Eu vou ficando por aqui Um forte abraço a todos Valeu Fui! Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Obrigado.